Ele é o sobrevivente da tragédia do rio Evros. Fatih Yaza reza pelas três crianças e respectivos pais que, a 13 de fevereiro, perderam a vida nas águas geladas do rio, que é uma fronteira natural entre a Grécia e a Turquia. Naquela noite de fevereiro, seguindo as indicações de contrabandistas, nove pessoas, sem colete de salva-vidas, entraram num barco insuflável. Queriam fugir da Turquia e de Erdogan. A poucos metros da margem grega, o barco virou-se. Tudo aconteceu muito rapidamente. Nem percebi o que se estava a passar. Quando caímos à água, estava tão frio que parecia que me espetavam flechas no coração. Não me conseguia mexer. A água fria era insuportável. Até engoli água algumas vezes. Quando o barco se estava a afundar, só ouvi uma voz a gritar. Oh, meu Deus! A luta para salvar vidas tinha começado. A corrente forte arrastava-os rapidamente. Com uma mão, Fatih consegue agarrar-se a um ramo, enquanto com a outra pega a mão de alguém. Eu estava a chorar. Continuava a pensar que não era capaz de salvar a vida das crianças. Essas crianças podiam ser o meu filho. Momentos atrás estávamos todos juntos e eu tinha uma das crianças nos meus ombros. Mas... e agora? As buscas realizadas pelas autoridades turcas permitiram recuperar três corpos, entre os quais os de duas crianças de 11 e 3 anos. Estas viagens trazem inúmeros perigos, mas não há alternativa para estas pessoas. No seu país foram estigmatizadas como gulenistas. E para eles, não há futuro lá. Os turcos anti-Erdogan, que conseguiram fugir, temem pela segurança das famílias que deixaram na Turquia. A partir da Atena, para o Euronews, M.A.R.A.B.A.